Sou eu que passo pelo tempo, ou o tempo está passando por mim? Não é possível que, na vida de todo mundo, todo mundo tem 24 horas no dia. Por que algumas pessoas conseguem fazer tantas coisas e outras parecem que não saem do lugar? O nome disso é produtividade. É como você dar conta do seu tempo, porque o sol nasce para todo mundo. Então, o que a gente faz com essas 24 horas que a gente tem no nosso dia? MVer 1 MVer 2 MVer 2